21 de abril de 2018, Linhares, Espírito Santo. Jorgeval Alves se dizia a voz de Deus. Pregava a família a perfeição dos perfeitos, acalorava os cultos com palavras de ordem e prometia o céu para aqueles que o seguissem. Mas naquele dia de abril, Jorgeval chegaria ao ponto máximo dos maus, revelando para seu filho Joaquim de 3 anos e para o enteado Cauã de 4, a verdadeira besta que habitava a fachada de pastor que ele adorava criar, sempre com a Bíblia como a sua maior arma. Confira agora os detalhes deste crime que apenas os demônios conseguem escrever. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Especial Caso Comentado Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Tem que pegar logo a Odete, porque ela quer sair. Então, aqui, olha, por favor não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, né, meu amor? Seja membro se puder, me marque nas suas mídias sociais. É isso que faz o canal acontecer e o acontecendo a gente consegue trazer conteúdos. E a Odete é que agradece muito, mesmo fazendo essas grosserias às vezes com a gente. Inclusive me perguntaram, ela foi-se operada, gata em problema de dente. Chegou a hora de operar, ela vai fazer 13 anos. Mas não deu pra operar, ela tá com muita infecção, então vai ter que tratar antes. Vai, pode ir. Até deram um... Ela tá meio quietinha hoje, zoadinha. Porque deram esse remédio pra ela ficar mais calma, porque ela detesta sair de casa. Então, por isso que ela tá meio acima, deixa ela. Deixa agora. Hoje eu não vou importunar, tanto assim, Odete. Bom, depois de tudo isso trazer esse realidade, tá virando um programa de realidade da Odete, isso daqui também, né? Vamos para o caso. É um caso muito pedido e eu tava esperando porque, em princípio, estava se aproximando o julgamento do pastor Jorge Val Alves. É um nome complicado. Vocês sabem que eu tenho problema com nome e esse nome eu sempre erro. Até porque não é uma pessoa que eu gosto muito de guardar. Nada muito sobre ele. Por motivos óbvios. Ou se você não sabe o motivo, eu vou te explicar agora. Esse pastor Jorge Val, ele ia ser julgado agora dia 13 de março, antecipando. Acabou de sair que ele foi adiado para abril. Espero que tenha sido. Eu vou explicar mais pra frente porque esses adiamentos... É um caso de 2018. É um caso do que aconteceu no dia 21 de abril de 2018. Um feriado de Tiradentes, a época. E até hoje não foi julgado. Mas vamos entender mais pra frente o porquê de tantos anos de espera que termine agora em 2023. E eu tô aqui fazendo esses casos de grandes julgamentos. Tanto que teve o caso Bernardo, que eu já falei dele, porque o pai vai ser rejulgado. Não sei se existe essa palavra, vai ser julgado novamente. Então, ao invés de falar rejulgado. Vamos ter família Gonçalves, que é um caso que não chega nunca. É um julgamento atrás do outro adiado. Mas parece que agora vai, dia 6 de março. Vou falar com ele daqui a pouco. Tem o jogador Daniel. Tem vários que estão vindo por aí. Eu tô priorizando esses casos nos comentados. Exatamente pra gente entender o que vem. E depois eu devo fazer uns especiais sobre o pós-julgamento. Pra gente saber o que aconteceu. Mas o pastor Jorgeval é um dos casos, daqueles casos que você para e pensa. Por que que essa pessoa nasceu? Eu já entrevistei sobre esse caso o delegado do caso. O delegado chama André Jareta. Falei com ele há alguns meses e também com a avó. Então, eu vou trazer muitos elementos aqui do que eu conversei com eles à época. Como é um crime familiar, estão todas as pessoas interligadas. Então, eu vou começar pelo Jorgeval porque ele é o grande personagem. Não grande porque ele é uma grande pessoa, porque ele é grande de altura. Porque o que ele fez é tão grande que eu vou começar por ele. Pra gente tentar entender um pouco a cabeça disso que ele se tornou. O Jorgeval nasce em São Paulo. Ele deve ter hoje uns 40 e poucos anos. Ele nasce em São Paulo. Parece que ele foi abandonado pelos pais. Ele vai pra um lar adotivo. Desse lar adotivo, parece que ele vai pra um lar adotivo lá em Salvador, na Bahia. Não se sabe muito bem o porquê. Mas depois que ele cresce, ele volta pra São Paulo. Aqui em São Paulo, parece que ele já foi preso até por porte de armas. Quem me fala isso, inclusive, é o delegado do caso, do Joaquim do Cauã. E o Jorgeval, ele começa a trabalhar em salão de cabeleireiro. Ele começa a ser cabeleireiro. E parece que ele não era ruim como cabeleireiro. Ele vai, uma vez, para o Espírito Santo fazer um curso. Onde lá ele conhece a Juliana. A Juliana era casada, na época, com o pai do... O filho mais velho do Cauã, que é o filho da Juliana, que também vira pastora depois. Horas era pastora, horas não é, mas a gente vai chegar nela. Ele conhece a Juliana. A Juliana, então, se separa do marido com o qual ela estava. E ela muda para Linhares. Linhares é uma cidade ali no Espírito Santo. Perguntei para o delegado da época por que eles escolhem Linhares. E eles escolhem porque era de onde a Juliana era originalmente, onde ela nasceu. Parece que ela tinha uma família e tudo mais. Quando eles mudam para Linhares, o Jorgeval começa a... Já estava ali se engraçando e vai se engraçar ainda mais forte com a religião. Ele quer ser pastor. Mas ele não quer ser pastor porque ele quer falar a palavra de Deus, confortar pessoas. Só aproveitando, eu não tenho problema nenhum com religião. Eu tenho problema com os homens, não com Deus, não com os santos, não com quem você quer falar. O meu ponto, sempre que eu trago, é que muitas vezes líderes religiosos, eles são pessoas com uma psicopatia ali guardada, até porque é um cargo de poder, gente. Onde tem psicopata, onde tem poder política, religião, onde tem pedófilo, onde tem criança, né? Então, assim, o psicopata busca o poder. Um líder religioso é extremamente poderoso. E eu não estou falando isso de igrejas ligadas à linha evangélica. Isso, meu amor, olha a igreja católica, isso é história inteira. Olha todas as outras religiões, todas as religiões têm líderes problemáticos. O que não significa que a religião seja um problema. Religião seja o que você quiser ser. Desde que você não mate ninguém, desde que você não faça mal a qualquer coisa, está tudo certo. Reza para uma pedra, reza para o seu Deus, reza para o seu santo, reza para o mar, reza para o ar. Por mim, não matando ninguém, nem se utilizando de um poder. Porque essas pessoas que viram líderes religiosos, elas são extremamente poderosas, porque elas são extremamente carismáticas. E elas vão se utilizar do seu carisma para o seu bel prazer, se esse for o que ela quer. Se o intuito desse líder, ou dessa líder religiosa, for conseguir ganhar dinheiro fácil, fazer o mal a alguém, ou se utilizar do que ele faz para fazer sexo com quem não quer, por exemplo, João de Deus que o diga, ou Roger Abdumanci, o médico, onde também tem poder na área médica, porque quer mais Deus que um médico na hora que você precisa salvar a sua própria vida, a vida de alguém que você ama. Então, se o intuito dessa pessoa for atrair o outro para fazer as suas serviças internas acontecerem, ele, assim, ah, meu amor, líder religioso, vai fazer de tudo e muito. E parece que o Jorge Eval, ele tinha esse certo carisma. Eu vi alguns vídeos dele. Não vou dizer que ele não me convenceria, que ele não é uma pessoa do mal, mas ele não é um líder religioso que eu ouviria, mas ele estava sendo ouvido. E ele tinha já um desejo, como líder religioso, de crescer, de ascender e de conseguir conquistar o seu grande rebanho. Olha lá a flor de lixo. Não é? Não basta só você falar a palavra de Deus. Você quer ser o Deus do outro. Então, ele começou, ele não era enorme, não era grande, não era médio. Ele era pequeno. Ele era um pastor de uma igreja pequena, que já era uma igreja que ele já liderava, que ele, pelo que eu entendi, ele já era quase que o dono da igreja, se já não era o dono da igreja. E ali ele foi se consagrando naquela cidade para pensar em como se tornar gigante. Com a Juliana, ele já tem outro filho em seguida, que eles já começam a relação, o Joaquim. O Joaquim e o Cauã, eles tinham uma diferença de três anos. O Joaquim tinha três e o Cauã seis. Então, você vê que logo que eles conhecem, o Cauã era pequenininho e eles já engatam ali um filho. A Juliana, inclusive, já tinha um outro filho, um terceiro filho, que é um segundo filho do Jorgeval. A Juliana, eu li muitas horas que ela era pastora. O delegado que eu entrevistei me disse que ela não era pastora. Eu fico sem aqui, porque parece que era. Inclusive, naquele dia 21 de abril, que era um feriado, ela, Juliana, viajando, estava em Minas Gerais, num evento religioso. Ah, mas por que o Jorgeval não foi? Por que ele não foi? Porque ele tinha um encontro lá religioso dele, com seus fiéis, no dia seguinte. Eu nunca sei se a palavra é missa ou culta. Eu peço desculpas aqui se eu erro. Eu vou aqui, às vezes, falar missa, porque é o mais comum de eu virar a memória na hora que eu estou falando. Ele não foi. O fato é esse. Se ele não ter ido, já é um sinal, que a polícia aponta muito fortemente de organização do crime, de premeditação. A Juliana e o Jorgeval parece que viviam uma vida ok. Quando ele acende a pastora, eles vão, inclusive, para uma casa melhor, uma casa de classe média boa ali na cidade. Os filhos dela, tanto o Cauã como o Joaquim, estudavam em uma escola legal da cidade. E a escola, inclusive, já tinha avisado que o Cauã e o Joaquim estavam estranhos. Eles tinham avisado para a mãe. E a mãe diz que ela ficou olhando, quando dava banho neles, olhava o corpo deles, e que, em princípio, nunca tinha encontrado absolutamente nada que pudesse deixar ela de... sobreaviso sobre o marido. Então, eu acho que se a Juliana realmente não tem nada a ver com o crime, eu vou explicar daqui a pouco as investigações que levam a ela, ela não devia ter parado e olhado aquele aviso da escola como se o marido dela, pai de um dos filhos e padrasto do outro, tivesse qualquer comportamento estranho. Se ela realmente não teve nada a ver com o crime. E ela tinha uma relação que não era muito boa, mas não tinha nada a ver com o fato de ele ser pai, ela não teria desconfiado dele por isso, que ela viajou, inclusive, com o bebê de colo, porque amamentava para esse evento religioso. E o Jorgeval ficou ali com os dois meninos. A Juliana, inclusive, ela tem... A polícia, quando apreende lá os celulares e tudo mais, ela consegue chegar a conversas entre Juliana e Jorgeval. Não são conversas muito gostosas entre marido e mulher. Ela fala muitas vezes que tem nojo dele, pelos pensamentos que ele tem. aquele que ela acha ele... A conversa, você sabendo do crime hoje, você olha para assim, ela está falando que ele era pedófilo. Ela está falando que ele estava mexendo nas coisas dos filhos dela. Mas, ao mesmo tempo, já puxando, o Jorgeval tem conversas com o tal de apóstolo, que seria uma pastora, é um outro tipo de nome que ele se utiliza. Apóstolo que eu saiba eram os apóstolos de Cristo, não é isso? Não tinham dois apóstolos? Cada um vai vir... Então, Cristo vai ter um... Milhões de apóstolos? Não sei. Não sabia nem que se utilizavam desse tipo de terminologia para... pastores da vida. Então, o Jorgeval tinha um apóstolo, não tenho o nome dele, com quem ele conversava. É como, por exemplo, psicólogo, sempre vai ter um supervisor. Esse apóstolo era o supervisor do Jorgeval, do jeito lá das terapias de eles ali, religiosos, conversáveis. Para esse apóstolo, o Jorgeval, ele conversa muito ali, falando que ele está com pensamentos pecaminosos, que ele não sabe mais o que fazer, que ele não sabe como fazer, ele pede oração, e o outro ora, eles oram, e ora para o Deus, ora para o diabo, ora para não sei o quê, e o outro fica falando que está com pensamentos pecaminosos. Quando vem o crime todo, a polícia conversa com esse apóstolo, e esse apóstolo explica que os pensamentos pecaminosos, as conversas que eles tinham, é porque, segundo o Jorgeval, Jorgeval estava pensando nas ex-namoradas, e não na sua esposa. E que isso, inclusive, seria o fato de a mulher ter escrito para ele que ela tinha nojo dele, porque ele estava pensando nas suas outras namoradas antigas, e não nela. Tem uma lógica? Tem. É uma história completamente verossímil? Não. Mas você sempre fica com aquela história, pô, mas... Pensamentos pecaminosos? É que tem gente que também é tão... Quer ser tão certinho, né? Até porque quer apontar tanto o dedo para o outro, que acha que se estiver saindo da trilha um centímetro, está completamente errado. Pode ser o dele? Pode ser. Vai saber. Se eu acredito, não vem ao caso. Não vem ao caso aqui, porque eu acredito que tenha sido feita uma boa investigação, tanto pelo Ministério Público, como pela polícia, e uma definição correta pelo juiz. A Juliana, ela, inclusive, é apontada pelo Ministério Público. A Juliana viaja com o filho mais novinho, o bebê de colo. E lá fica Jorge Val, pegando aquela conversa com o apóstolo dele, que ele estava com o apóstolo dele, que ele estava com pensamentos pecaminosos, e a gente pode partir do princípio que esses pensamentos para o apóstolo dele lá, ele disse que era pensando nas outras mulheres, sabendo o que ele fez, provavelmente ele estava querendo falar, pelo menos, alguma coisa que era, porque ele vai vir a fazer com o seu próprio filho, com o seu enteado. Eu acho que chegou num ponto para ele, de algumas coisas. Por quê? Que até eu converso sobre isso com o delegado, eu vou conversar aqui sobre isso com você, para você me ajudar a pensar. O delegado diz que é um crime premeditado, por conta de quê? Eu vou chegar no crime, você vai saber todos os detalhes. Eu só preciso já te trazendo, que a hora que eu te contar o crime, você vai falar, hum... Uma das coisas que se utiliza no crime, é o que eles chamam de acelerador de incêndio, que é o querosene ou gasolina. Uma pessoa que tem querosene ou gasolina em casa, em princípio, em princípio, pode ter premeditado o que ia fazer com aquele tipo de substância. Eu questiono o querosene, porque se bobear, eu tenho querosene até aqui em casa, por conta de tinta, às vezes, tem que fazer alguma reforminha, alguma coisa, eu já deixo aqui para as pessoas... Então, eu não estou premeditando nada. Será que ele também teria um querosene? Ele lembra que tinha? Eu acho que... Gasolina, sim, que você está fazendo com um galão de gasolina na sua casa. Agora, querosene, querosene não é premeditação? As pessoas que têm querosene em casa estão premeditando, botar fogo, alguma coisa? Não acho que não. Não é todo mundo, não é possível. Mas o fato é que ele usou um acelerador de incêndio. Onde eu acho que pode estar essa premeditação? Ele pode ter visto todo o crime que ele vai fazer, inclusive porque tem uma lógica muito forte que ele faz em seguida, como algo a ser olhado por todos. Se ele tivesse conseguido contar a história que ele queria, ele teria passado pela maior provação que um ser humano pode passar na vida. A morte de um filho e a morte de um enteado. Ainda mais de crianças de seis e três anos. Principalmente de uma maneira tão brutal, num acidente tão idiota, como ele vai contar depois, o que mostraria para os outros uma resiliência muito grande. Para um pastor que ele queria ser, é um prato cheio na mão. Ele começa a ter uma história própria para contar para os outros e os outros olharem nele, essa resiliência, essa força de passar por tudo isso, como algo ou a ser seguido ou a ouvir aquela pessoa, porque ela tem, de fato, um fator histórico dentro da vida dela. Então, se ele parou para pensar no crime como um todo, como uma forma de ele ainda se sair bem, fazendo tudo o que ele queria fazer, para realizar a sua tara, o seu lado mais demoníaco possível, para ainda usar a palavra de Deus, para ele crescer e ganhar dinheiro e tudo mais, eu acho que essa pode ser uma grande premeditação. E como uma vez eu li em algum lugar, alguma coisa assim, que explica que a premeditação não é uma coisa premeditada de horas, de anos, de meses atrás. A premeditação eu posso premeditar em um minuto atrás. Eu posso ter realizado o crime aqui e o que eu fiz depois foi premeditado. O crime não foi, mas o que veio depois foi. Então, ele pode ter tido uma premeditação no momento da fritura que ele ia fazer ou ele pode ter tido essa premeditação de como se utilizar de tudo aquilo depois do que ele fez para se resolver, mas que, de alguma maneira, o crime cairia muito bem para os planos dele, cairia. E agora vamos ao crime. No dia 21 de abril de 2018, o Jorge Eval vai para uma pizzaria ou uma lanchonete com o Joaquim e o Cauã e junto com eles vai um casal de amigos lá da igreja deles. Segundo esse casal, os meninos estavam tudo totalmente ok. Então, beleza. Saem da pizzaria ou da lanchonete e eles voltam para casa. Quando chega em casa, uma vizinha ouve gritos de criança, mas, segundo essa vizinha, sempre se ouvia muitos gritos de criança. Mas os gritos que ela ouviu naquela noite específica eram muito pesados. Ok. Pergunta. Ligou para a polícia? Não, não ligou. Por que não ligou? Porque as pessoas tendem sempre a não querer. Ai, não, esse não é um problema meu. Ai, não, esse não é um problema meu. Esses gritos que ela ouvia antes eram gritos de briga de criança? Porque assim, ó, eu vou pegar um exemplo aqui. Eu, somos três irmãos, tá? Um que é um ano mais velho que o outro, oito anos mais novo que eu. Imagina, coitada minha mãe, que ela não tinha o que ouvir. Principalmente quando você está naquela idade, que um tem quatro, o outro tem doze, sei lá, o outro tem, assim, é uma... Você briga o tempo inteiro, qualquer... Brincando e brigando você está gritando. Criança é assim. Então, os gritos que ela ouvia antes eram gritos de crianças que poderiam estar brigando entre si ou eram gritos de crianças pedindo socorro. Como ela consegue ser categórica que os gritos daquela noite eram diferentes e muito mais potencializados? Me parece, a mim. Eu não sou psicólogo, não sou perito, não sou criminólogo, mas eu trabalho muitos anos com crime. Então, eu tenho já um pouco de expertise em parar para pensar, às vezes, na cena, de uma maneira mais gelada. Parece que os gritos anteriores podiam ser de crianças brincando. Ah, mas elas gritavam durante a madrugada e a noite? Era no mesmo horário que elas gritavam? Não souberam me responder. Então, eu só sei que era uma casa que tinha gritos, mas eu não sei se esses gritos coincidiam com o horário que foram os gritos do dia 21 de abril, que foram gritos já de madrugada, de meia-noite para uma hora da manhã, uma coisa assim. Eu acho que gritos de madrugada, de criança mesmo brincando ou brigando, primeiro que criança meia-noite maior tem que estar dormindo, gente. Numa boa, seis anos e três, tchau, foi. Não tem esse papinho, não, tchau, apaga a luz e dorme. Minha mãe fazia isso, estou ótimo, né? Por isso consigo, não consegue dormir de luz apagada, deixa uma luzinha acesa, não precisa deixar a pessoa no breu. Acende a luz, não tem problema nenhum, deixa aquelas, tem umas bonitinhas, deixa a luz acesa para a pessoa, não precisa, não, deixa a luz acesa, e a pessoa vai dormir bem, vai crescer um ser humano ótimo, não vai ter problema nenhum com nada. Deixa a luz acesa. Não sei porque ainda tem gente que fala, não, pai, tem que passar pela sexta, não tem que passar por nada, para com isso, deixa a luz acesa para o menino. Então, a gente já tem a informação de que havia gritos. O que que acontece? Eu vou contar como tudo acontece, depois eu vou contar o que aconteceu lá dentro, segundo a investigação. Num determinado momento, começa a pegar fogo no quarto onde dormiam Joaquim, onde dormiam Joaquim e o Cauã. De repente, um homem, que é o Jorge Eval, sai de cueca, descalço, sem camisa, sem nada, pelo jardim da casa da frente e começa a andar de lado para o outro, esperando passar alguém para começar a fazer um escândalo. A pergunta, né? Aí para uma pessoa, que aí liga para o bombeiro, aí o bombeiro chega. Quando o bombeiro chega, o Jorge Eval começa até a mancar. Ai, meu Deus, estou mancando. É porque, é porque eu tentei salvar meus filhos, eu abri o quarto, tateei, encontrei, com certeza foi o ar-condicionado. Ele já começa a dar para as pessoas, parece o Alexandre Nardônico, já dá toda a investigação, fala, gente, já nem trabalhar, já está tudo aqui, é só assinar, vai embora, obrigado, pinto a casa depois. Porque ele quer, ele esquece de parar para pensar que tem outras pessoas pensando. Aí já está, aí a premeditação, fato, ele estava querendo se livrar do problema. Ninguém quer ser preso, né? O Jorge Eval, ele começa, aí chegam, aí chegam bombeiros, tal, apagam a folha, e pegam os meninos, os meninos estão extremamente carbonizados. E ali, para quem é do ramo, já olha e fala, está tudo muito esquisito. Por quê? O Jorge Eval disse que foi um problema no ar-condicionado. Primeiro, se o ar-condicionado está com problema, se estava, meu senhor, por que o senhor não mandou arrumar, né? Mas o ar-condicionado ficava numa parede, o fogo forte foi na outra, onde estava a beliche das crianças, onde as crianças estavam dormindo. Só isso, o bombeiro já olha e fala assim, hum, que estranho. ele, Jorge Eval, falava assim, ah, eu tentei abrir a porta, tatear os meninos e não consegui encontrar eles, oh, meu Deus, a fumaça. Espera um pouco, o quarto, gente, é um quarto pequeno, a casa não é uma mansão, não é o castelo de Windsor, que a pessoa tem que correr 12 mil quilômetros e fazer seis maratonas da São Silvestre para conseguir chegar no banheiro do próprio quarto. Não é isso, é uma casa, ok, mas uma casa pequena. O quarto é pequeno, né, vamos lembrar, uma casa que tem três crianças, duas dormem no mesmo quarto e outra bebê devia estar dormindo no quarto dele. Não tem como você ter entrado naquele quarto, tateado a beliche e não estar queimado, minha vida. De pelo, a doutora Rosângela Monteiro conta várias vezes o que eles conseguem pegar, muitas vezes, a pessoa que pôs o fogo, porque gasolina, ela já explicou que joga e ninguém precisa, principalmente quem não sabe, a gasolina, ela evapora muito rápido, ela vem, aquele ar todo, então quando a pessoa acende, geralmente, eu joguei ali, já está aqui a gasolina, se acende, a gasolina faz assim, tanto que todo mundo, isso acontece no Família Gonçalves, que eu vou falar em breve, pessoa que jogou fogo está queimada, queima cílio, queima cabelo, queima pele, e bastante. O caso da família de Brasília, os caras que puseram fogo no carro, tem que estar com queimadura mesmo, pesada aqui, porque voltou com tudo a gasolina. O Jorge Val conseguiu entrar num quarto, onde o foco principal do incêndio era na beliche, e ele consegue não estar queimado? Bom, isso ele falou, isso também fez assim, hum, hum, e como ele começou, ai, começou a mancar, ele até depois, começa a enfaixar o pé, olha, me machuquei, mas ele se machucou, por quê? Porque é um tonto, além de tudo, ele sai descalço, pisou em alguma coisa, e cortou a sola do pé, é um corte, minha vida, não é uma queimadura, nem isso, sabe? Ai, minha mãe de Deus, ah, então, ele estava, naquela situação toda, querendo passar, que ele estava dormindo, pegou fogo no quarto dos meninos, ele tentou salvar, não conseguiu, entrou em desespero, ainda até machucou o pezinho, tadinho, ou o Dó? Pois é, manda aí, você pergunta, quando colhem as câmeras de segurança, por isso que eu estou te falando, que ele sai, fica andando, até alguém passar, para começar a fazer escândalo, a câmera de segurança, mostra um homem saindo de cueca, e fica andando de lado para o outro, está pegando fogo, gente, vamos lá, começa a pegar fogo, você não é um criminoso, você não quer, é, usar o fogo, para pagar crime nenhum, vamos começar pelo básico, o que você faz, se começa a pegar fogo na sua casa? Bom, não adianta ficar parado, grita, não adianta, tem que se ligar, porque isso vai atrapalhar, inclusive, se começar a gritar, alguém tem que falar assim, menino, para, vem junto, abre a mim, liga, para onde? Liga para o 93, para os bombeiros, ou você liga para os bombeiros, ou você pega um balde de água, e tenta apagar, ou você tenta entrar, e salvar seus filhos, e você vai se queimar, ele não teve, me lembra muito os Nardone, o Alexandre Nardone, e a Ana Carolina Jatobá, não ligaram para o 9-0, foram feitas 30 e poucas ligações, no 9-0, mais 30 e poucas para o 9-2, mais 800 para o 9-3, e o Alexandre Nardone não ligou, não, e não foi o pai do Alexandre Nardone, tem o caso aqui, do Isabela Nardone, assiste lá, da play, assiste, que está tudo explicadinho, porque, inclusive, começam teorias da conspiração, ah, foi o pai do Alexandre Nardone, que mandou jogar pela janela, não foi, o caso já é horroroso demais, para ter que ter, para a gente inventar a história, então, que a Isabela Nardone vai lá ver, ah, no caso, do Jorge Eval, ele não liga para a polícia, ele não liga para os bombeiros, ele não tenta apagar o incêndio, e ele não se queima, porque ele não entrou naquele quarto, afinal de contas, se foi ele que pôs o fogo, para que ele vai entrar? A polícia, imediatamente, começa a investigar, porque, inclusive, ele tem cenas muito estranhas, ele vai para um hotel, com a mulher, ele gosta, começa a gostar muito das câmeras, deu câmera, ele está lá, está falando, deu câmera, ele está lá, deu câmera, ele quer, tem microfone, ele fala, ele fala do Joaquim, com um grande amor, ele fala do Cauã, como se ele tivesse sido pai, próprio pai, parece que ele falou, você está louco, você está falando do meu filho, de onde você tira essa bobagem? Ah, então, o próprio, a vaidade, o narcisismo, o ego do Jorge Eval, ficou tão grande, quanto o nome dele, e o que que ele faz? Ele gosta de aparecer, dias depois, assim, dias depois, ele vai para a igreja, porque ele é pastor, tem inclusive o vídeo dele, nesses dias, eu vou mostrar, onde ele está na igreja, e ele fica andando de um lado para o outro, com muita emoção, onde ele é o grande centro, porque ele perdeu o filho e o enteado, ele estava na casa, e eles têm que passar por esta dor, e que Deus deu esta dor para ele, afinal de contas, para quê? para que ele mostrasse, para que angariassem mais fiéis para a sua igreja, que os fiéis venham comigo, que os fiéis vejam em mim, a força que eles precisam ter, então, o que que ele já fez? Ele já organizou aquilo que eu disse, que era o desejo maior dele, ser grande e gigante, não custa o que custar, nada como ter um grande drama familiar, no caso, para o que ele quer, para se tornar o tamanho que ele imagina que pode ter, só que ele se entrega nessa hora também, porque, sabe, é assim, você tentou salvar o que, garoto, você não tem um... Bom, começam em paralelo, enquanto ele está ali fazendo cena, e aparecendo como ele queria, a polícia está investigando, e fazendo todas as análises periciais, porque não basta só a polícia achar, que ele é o autor de tudo, a polícia tem que entender, a motivação, a dinâmica, cabe a quem, a quem, a quem investiga, a construção de provas, para condenar alguém, para botar alguém na cadeia, para que a promotoria depois, faça mais ainda de provas, para poder fazer com que a pessoa vá presa, cabe a quem acusa, a produção de provas, ele estava muito tranquilo, ele estava achando que estava tudo caindo direitinho com ele, a Juliana está com ele o tempo inteiro, é estranho ela estar com ele o tempo inteiro? Não, porque ela não acredita, ela nem imagina que ele tenha matado os filhos dela, as cenas que tem dela, no enterro, e no hotel com ele, só um pouquinho, no enterro um pouquinho exagerada, mas cada um tem exagero da sua própria emoção, foi pensado de repente, na forma, porque muita gente fala assim, os dois arquitetaram tudo para poderem ter uma grande igreja, e ganharem muito dinheiro, eu acho que isso está mais na cabeça do Jorge Eval, pelo que a polícia me explicou, e pelo que eu vi, de todo o inquérito, não tem nenhuma prova que coloque a Juliana no crime, junto com o Jorge Eval, não existe, não existe, não tem como você fazer isso, É estranho o jeito que ela está no hotel? Eu acho que é, eu acho que ela está um pouquinho mordida pelo, como a Monique, do Henri Borel, que de repente está assim, de óculos escuros, cabelo arrumado, é esquisito? É, eu sempre vou olhar uma mãe, como eu vejo a Lucinha da Beatriz Angélica, como eu vejo a Dona Vera, do Família Gonçalves, como eu vi a mãe da Isabela Nardone, existe uma destruição física, emocional, e no olhar da pessoa, porque você nunca mais vai ser 100%, não tem como você ser, e na mãe dele, é estranho? É, mas não significa que o ser estranho transforme ela em uma criminosa, a polícia civil do Espírito Santo, fala, a Juliana não tem nada a ver com esse caso, pode tirar, ela não tem nada a ver, ela não sabia que o marido dela era um tarado, nojento, ela não participou, não sabia que ia ter aquele crime, ela estava realmente no encontro religioso, ela pega de surpresa com a morte dos filhos, e ela pode ter tido essa forma de ser depois, até mesmo por conta de o Jorge Eval ainda estar com ela, e ele pode ter, claramente, organizado ela como ela tinha que aparecer, por que não? Gente, é óbvio, ele é, ele é o, 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 isso não é uma loucura a dois, ele é o alfa mental da relação, e o como alfa mental da relação, que às vezes tem mulher, tem homem, tem mulher com mulher, homem com homem, aqui ele, no caso, é o mentor alfa, ele está organizando como ela tem que ser, e ela está deixando de ser, porque talvez ela esteja também tão abalada, que nada como alguém pensar por você, não estou defendendo ela não, e nem passando pano, apenas estou te trazendo que a Juliana, pela polícia, sempre foi colocada como não coautora, pelo Ministério Público ela foi, ela foi apontada como coautora facilitadora, porque ela deixou os filhos sozinhos, sabendo que teria o crime, como se o crime tivesse totalmente sido desenhado, para acontecer naquele 21 de abril de 2018. O Ministério Público aponta para a Juliana, a Juliana é presa, inclusive, mas tem umas fases ali, antes de ir para o julgamento, tem pronúncia, denúncia, não sei, não me interessa, essas coisas chatas, ela, mas tem um momento específico, que é tirado dela qualquer acusação, então ela vira uma mulher livre, se ela não fez nada, ela vira uma mulher livre, ué, qual o problema de ela estar hoje, parece que hoje ela já está casada, está com outro filho e tudo mais, é muito gelada, não sei, gente, as pessoas têm as suas emoções, as suas armas de ser, o que eu quero saber aqui é se ela é ou não culpada, pelo que aí o juiz ou a juíza do caso, fez no momento que o Ministério Público apontou ela como co-culpada, vamos dizer assim, coautora, e prenderam a mulher, o juiz olhou todas as pessoas e falou, não, não tem, não existe, ela não é coautora e podem soltar, então, aos olhos da lei e da justiça, ela é inocente, então que seja, o culpado realmente foi o Jorge Eval, tudo aponta e a investigação traz extremos, traz muito boas provas técnicas, porque o Jorge Eval, claro, nunca confessou, ele nunca falou nada, talvez no julgamento ele venha a falar alguma coisa, nessas provas técnicas você tem, o celular dele, aquilo que eu já contei, as conversas que ele tinha, com esse apóstolo falando, que ele tinha pensamentos pecaminosos, pecaminosos e o apóstolo dizendo que esses pensamentos seriam porque ele queria transar com outras mulheres e fazer um adultério, ai, se todos os pensamentos pecaminosos fossem isso, não é? Teria o celular, a segunda prova é o seguinte, foi feita toda a análise da casa, do fogo, nenhum eletrodoméstico estava com problema, nem o ar-condicionado, inclusive, ele disse que ele tinha até uma babá eletrônica, no quarto dos meninos, para quando você, para, sim, ele tinha, e essa babá eletrônica, inclusive, tem um sistema que se fica quente o ambiente, ela grita, como um alarme, e esse sistema estava ligado, então se a babá eletrônica pode ter até avisado, mas torrou tudo, o incêndio, foi todo feito na beliche, então você não teria nem como o ar-condicionado ter feito aquele incêndio aqui, porque se o ar-condicionado está aqui, a beliche está aqui, e se fosse o ar-condicionado, o incêndio estaria aqui, para ter toda aquela proporção que teve tão rápido, tem que ter o que eles chamam de acelerador, ou foi usado querosene, ou gasolina, é muito fácil, principalmente, ver isso, quem entende, e o fogo é todo concentrado na beliche, tanto que, eu já ouvi falar, que os meninos teriam sido encontrados, meio que abraçados, é porque, um estava no andar, outro no outro, quando queima tudo, um corpo caiu do lado, um ficou meio que junto com o outro, não é que eles estavam abraçadinhos, mas, o que sobrou dos meninos foi. Aí vem coisas mais tristes, dentro da casa ainda pericial, foram encontradas gotas de sangue, tanto numa escrivaninha, que ele estava, em outros cômodos da casa, e no box do banheiro. O Jorge Val, até por ser pai do Joaquim, ele doa o DNA dele, junto com a mãe, para ver se aquele cadáver é realmente o filho, porque podia ser outra criança, ele podia estar queimando outra, podia, né, o caso sem dor. É constatado o Joaquim, e é constatado o Cauã. Graças a essa constatação, tem pontos de sangue pela casa que você não consegue identificar, é o sangue humano, mas você não consegue identificar de quem. Pode ter sido, inclusive, da própria Juliana, que um dia cortou o dedo, que limpou, ficou ali alguma coisa. Mas tem algumas gotas de sangue no box do banheiro, que aquelas gotas de sangue são do Joaquim, do filho do Jorge Valco a Juliana, do menino de 3 anos. O que acontece? Esse, eu vou contar a dinâmica daqui a pouco, e agora vem o mais triste. Na análise do médico legista, é constatado nos meninos, o PSA. O PSA é uma proteína masculina, que só é desenvolvida, e você encontra isso, geralmente, no SEMEN. Geralmente não, você encontra no SEMEN. Isso só se desenvolve, esse PSA, pela idade. Então, os meninos com 6 e 3 anos, que são até em púberes, eles jamais teriam PSA. O homem, inclusive, tem que fazer, faça, se você é homem, está assistindo aí, faça o exame de PSA, porque ele é que detecta câncer de próstata. É super importante a gente pegar homens, que vai ser uma utilidade pública. É super importante os homens fazerem os exames de PSA. Fale para o seu pai, para o seu irmão, para o seu marido, para o seu coleguinha, para o seu amigo. Pelo amor de Deus, dá uma picada, vai no laboratório, pega um médico, faça o exame de PSA, principalmente, eu faço desde os 35 anos, porque eu sou noiado com essas coisas médicas. Eu prefiro pegar no começo. Mas, geralmente, a partir dos 40 e poucos, 42, que deve se fazer. Porque, se você pegar logo no começo, você já tem tratamento mais rápido para você poder ser curado. Então, faça. E esse PSA, essa proteína que é encontrada, que só homens já têm, foi detectado isso na região anal dos meninos. Não foi encontrado o esperma. É pelo esperma que você consegue fazer o exame de DNA para se confirmar que aquele PSA encontrado nos meninos seja exatamente do Jorge Eval. Mas que os meninos tiveram violência, abuso sexual, eles tiveram. Só tinha um homem na casa. A gente só é um homem com interesse para fazer isso. O Jorge Eval. Com essas provas todas, e o Jorge Eval, ainda com a chave de casa, ele começou a voltar para casa para mexer nas coisas. Coisas, talvez, que a polícia nem tenha chegado a ver. Com base na perícia, com base nesse negócio de ele estar tentando apagar provas, isso, aquilo, foi decretada a prisão preventiva dele e desde então ele está preso lá desde abril de 2018 ou maio de 2018. É muito... desde 2018. Mas o que a polícia consegue desenhar de dinâmica que aconteceu naquela noite ali, na virada da noite, dia 22 de abril, é que o Jorge Eval chega em casa. Aí vamos aqui desenhar em cima do que nós vimos que ele conversa tal. Pode ser que ele tenha determinado que naquela noite ele ia colocar em prática o prazer dele. Se ele estava bêbado ou não, ninguém sabe, não foi feito o exame nele de sangue, nem de droga, nem de nada. Então não sabemos se naquela noite de repente ele se drogou, bebeu e ficou carajoso para fazer, para pôr o monstro para fora. Não sabemos. Mas de fato, naquela noite foi decidido a decisão dele que ele seria, se autorrevelaria. Ele, quando chega, ele pega os meninos, ele disse que ele ficou vendo filme, pôs os meninos para dormir, foi dormir e pegou fogo. Tá, beijo para ele. Provavelmente ele violenta os meninos não ao mesmo tempo. Pode ter amarrado um. O corpo não conta porque está tão destruído que a gente não consegue ver se tem marca de amarração. Mas os dois meninos são abusados pelo Jorge Eval. O Jorge Eval coloca eles para dormir na porrada, literalmente. Deve ter dado umas batidas na cabeça deles. por isso pode ter esse sangue. O sangue não obrigatoriamente é da violência sexual. Pode ter sido por pancada na cabeça. Por que se imagina que os meninos estivessem desacordados? E que talvez eles até morreriam se não fossem cuidados. O legista encontra nos meninos pouco monóxido de carbono dentro do corpo. Ou seja, os meninos não morrem pela inalação de fumaça. Os meninos morrem pelas queimaduras que eles tiveram. Ou seja, é isso que vocês estão pensando. Não consigo nem falar essa frase. Por estar desacordado, você percebe que eles respiram pouco. Talvez se eles estivessem dormindo normalmente, primeiro que eles teriam se mexido, a forma mesmo do corpo ter sido encontrado teria sido outra. Ou a fumaça, ele poderia ter morrido primeiro pela inalação de fumaça, mas não é a fumaça que mata, é o fogo. Exatamente por ele ter levado uma pancada provavelmente na cabeça antes de estarem os dois desacordados. Eu... O... 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 O Jorge Eval, ele pega provavelmente querosene ou gasolina, se for gasolina premeditada para mim por querosene eu entraria numa conversa, porque eu acho que as pessoas têm querosene em casa. Joga o querosene, ou seja, ele joga esse acelerador de fogo. Pode ser álcool também, pode ser outra coisa, mas ele joga esse acelerador, não se consegue pela perícia determinar que acelerador foi esse. Joga na beliche, taca fogo, eu acho que pode não ser gasolina, pelo que a doutora Rosângela Monteiro contou, eu já contei aqui. Eu acho que se fosse gasolina, poderia ter respingado, poderia até ser um problema, porque ele estaria mesmo com queimadura, porque como a doutora Rosângela Monteiro já contou, a gasolina evapora e vem, você acende, ela já está aqui, ela te pega em quê? Ele não tem nenhum queimado, pode ter sido querosene ou outra coisa. Ele joga fogo, sai, dá um tempinho, vai para fora, passa uma pessoa, ele começa a gritar, fazer cena, essa pessoa chama a polícia, o bombeiro, o bombeiro chega, apaga o fogo, ele fica mancando lá, porque, ai meu Deus, olha, estou até machucado, está mesmo, porque pisou em alguma besteira lá, devia ter... aí ele faz toda essa cena, a Juliana chega, eles passam por um casal enterrando dois filhos, ele tem que ir no IML dar DNA para comprovar que aquele corpo é do Joaquim, o do filho dele, e o pai do Cauã dá o DNA para comprovar que aquele é o Cauã, não bastaria só, acho que só, vai, daria 50% de ok, mas aí eles tem que ter comprovação 100%, você tem pai, vai lá os dois e dou, foi o que ele fez, ele não nega a doação do DNA, porque, né, ele sabia que também não podia negar algumas coisas que botaria ainda mais na cadeira dos réus. E assim, ele foi, assim está sendo desde 2018, todos esperam a 18, 19, 20, 21, 22, 23, há 5 anos se espera o julgamento, por que que não teve o julgamento até hoje? Basicamente, porque uma advogada de defesa que eu vou gravar em breve, me explicou a importância de você ter esses, esses advogados que o Estado paga para os outros, tem um termo, esqueci, por que? Se você não tiver um advogado, você não pode nem ir para julgamento, me falaram também que poderia ser solto, acho que não, porque ele está preso, por que que o Jorge Eval está há 5 anos para ser julgado? basicamente, porque ele não tem ninguém que queira defender ele, é aquilo que todo mundo fala assim, como é que defende? Como é que defende? Como é que esse advogado defende? Porque se você não tiver, inclusive um advogado, na hora de um julgamento, vai se alongar a coisa, como está se alongando o próprio Jorge Eval, já trocaram, não sei quantas vezes de advogados, nenhum quer ficar, é tudo isso que o Estado paga, Deus esqueceu, então se você lembrar o nome dessa, escreve aqui no comentário, ai meu Deus, como é que o nome disso? Aí, a importância de você ter essas pessoas que se predispõem a defender os, os, os réus, muitas vezes, como pessoas como o Jorge Eval, até para que você possa ter o julgamento, então estamos aí há 5 anos esperando, entrou, parece que entrou um novo advogado há meses, ele, com toda a razão, ele pede um pouco mais de prazo, porque ele não sabe nada, assim, sabe o que deve estar nós sabendo disso que eu estou falando aqui, ele tem que se aprofundar mais, ver todo o resto e tal, então ele pediu um pouco de adiamento de prazo, o juiz deu, então o julgamento, que seria em março de 2023, passou para abril de 2023, a princípio, pode ser que você aí, que esteja assistindo em 2087, você vai ver que o Jorge Eval ainda nem foi julgado, porque ninguém está com vontade de defender ou pelo menos estar ali, presente, durante o julgamento, desejo que consiga-se fazer o julgamento pela família, principalmente hoje do Cauã, do pai do Cauã que sofre por isso, eu imagino que se a Juliana realmente não tenha nada a ver, ela esteja também em necessidade de julgamento, eu sei que as pessoas têm sido muito, elas mudaram de cidade, será que está acontecendo e tal, sobre a Juliana, gente, é o seguinte, se ela não tem culpa de nada, vamos parar de botar a culpa nela também, como é que você não viu nada, porque não vê, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, a gente não vê quem quer fazer esse tipo de coisa, você não vai ver, eu não vou ver, na hora que eu trabalho, tal, não sei o que lá, eu não vou ver, quando a pessoa está decidida a fazer algo como o Jorge Eval fez, quem está do lado jamais perceberá, porque para aquela pessoa inclusive, ele está fazendo a máscara social dele, não é? Então, para a Juliana, se ela, eu digo se, por quê? Porque ela foi inocentada pela ausência de provas, ela não foi inocentada pela ausência de culpabilidade imposta e mostrada corretamente, não me interessa, ela foi inocentada, acabou inocentada, para mim é igual, então eu digo se, porque se ela fez, ela conseguiu se livrar, mas eu acho até que chegaram num ponto essa história do Jorge Eval, que se ela tivesse ligada nisso, ele já tinha entregado, porque, não, 18, 19, 21, 22, 23, ela já não está casada com ele, já está casada com outro filho dele, ela nunca vai ver o filho que, que filho vão deixar encostar nesse homem, ela parece que já está grávida ou já teve um outro filho com outro marido, então assim, eles já teriam entregado, eles não têm mais nada de relação entre os dois, ele teria entregado, então essa para mim é a grande prova também de que, eu acho que ele ainda não falou nada, ele vai falar, aguardemos o julgamento. E outro ponto para ser levantado, o Jorge Eval e a Juliana tinham tido uma menina, uma filha, um bebê, a menina morreu com poucos meses de vida, aí começou a circular muito que, ah, ela teria sido mais uma das vítimas do Jorge Eval, inclusive falavam, tinham pessoas que batiam pé que ele que tinha, na verdade, matado a menina por abuso, alguma coisa assim. Falou-se que, temos o mau corpo da menina que ia ter um inquérito e tudo mais. Pelo que o delegado me falou na época, isso não aconteceu, não teve esse inquérito. Agora também se teve, não foi para frente porque nunca mais se falou disso. É isso, pessoal. Esse é o caso do pastor Jorge Eval. Me nega a chamar ele de pastor porque eu acho que pastor, cara, é uma coisa importante. Eu acho que os líderes religiosos são super importantes na sociedade. Eles acalmam, eles acalentam, eles afagam. Para a polícia, a motivação do crime em si era o exercício do prazer dele e depois, quando ele põe fogo e mata os meninos, a ocultação do crime dele, não do cadáver. Porque o cadáver foi encontrado. Era ocultar o crime que ele cometeu e ocultar inclusive o monstro que ele era. Bom, é isso, pessoal. O caso do Jorge Eval é esse caso terrível e que a gente... Ai, uma tristeza, mas eu acho que a gente vai ver isso. Eu não sei. Eu acho que realmente o que está acontecendo com o ser humano, eu não faço ideia. Porque as pessoas que antigamente, elas ainda trabalhavam a seu favor. Não tinham câmera, GPS, etc. Hoje, uma pessoa comete um crime pelo prazer, pelo prazer, e, assim, porque eu acho que hoje uma pessoa que vai cometer o crime, ela tem que pensar pô, tem câmera, tem GPS, tem... Ai, vamos pegar. Não vou fazer, não. Tinha que ser um limitador. A tecnologia que a gente tem hoje, programas como esse, tinha que ser um limitador pra quem vai causar. Mas quem vai fazer esse tipo de balbúrdia? Faz de qualquer... Faz, né? Vai fazer, vai. Então faz. Então faz e a polícia te pega. Que bom. Porque vai te pegar. Pena que você vai matar alguém. E é isso. Estou tentando ver se o Dutch Hotman vem aqui, mas eu acho que o Dutch Hotman vai pra janela. Depois eu vou mostrar um vídeo dela. É isso. Se você chegou até aqui, escreve aí. É defensor público o que você não conseguia lembrar. Né? Obrigado. Obrigado, pessoal. Tem making off. E até a próxima. E essa moto... Vamos só esperar a moto passar. Eu queria saber por que ele precisa fazer tanto barulho. A pessoa que fica numa moto com barulho, ela fica agradável. Lá em cima ela nem ouve. O barulho vai pra trás e ela fala, você que sai atrás que se dane. É você, né? Não sei. Ô, meu moedinho. Ela tá ali deitada. Hoje eu não vou mexer na Odete, hein, gente? Tô avisando. Bom. Então, é um crime que aconteceu no dia 21 de abril de 2018 em feriados de Tiradentes. Olha aqui, ó. Olha onde ela tá. Que não quer vir trabalhar e não quer aparecer. Tá na janela. Tomando a fresca dela. Tá vendo? Como eu falo. Olha ela aqui, ó. Não vem. Então só vai aparecer onde? No making off? Mas eu te ponho aqui também. Inclusive, eu acho que se ela realmente não tem nada a ver com isso, quando... A sirene. É uma cidade com bastante movimento. Tô gravando, né? No carnaval, praticamente. São Paulo já... Já estamos aqui. O São Paulo virou a cidade do carnaval também. Antigamente, o carnaval começava só na sexta-feira, às 11h, às 10h da noite em São Paulo, né? Depois era sábado, domingo, segunda e terça que acabou. Agora o carnaval em São Paulo começa em janeiro. E se bobear, vai até abril. Então, vamos aqui, vamos, porque eu quero mais a que o povo se divina. E, então, vamos voltar aqui. Ai, gente, é muita moto. Olha isso. Se você tem moto, peça o favor, para de fazer esse barulho insuportável. Muito chato. Ai, não é só porque eu tô gravando, não. É muito chato. Você tá querendo dormir, você tá querendo ler, quer prestar atenção, quer escrever, não consegue, porque passa a moto, desse jeito que te dá uns sustos, às vezes, assim. E pra que que tem que ter esse barulho, gente? Não tem o cano de escapamento ali, mexe pra quê? Vai mexer nas outras coisas que você precisa mexer na vida. Não mexe no cano de escapamento da moto, porque isso atrapalha o coleguinha do lado e as pessoas que vivem na cidade. Por uma cidade com menos barulho, seria bom, né? Bom, deixa eu voltar aqui. Gente, vai chover, hein? Uau, olha como caiu a luz. Tá, pensando em sua caminhosa. Que horas são, Aru? Ah, então tá, então tá. Ouviram aquela pessoa porque ela tem, de fato, um fator histórico dentro da vida dela. Falei, rápido, só por quê? Pra deixar a ambulância passar, porque é moto, ambulância. Gente, eu tô gravando no domingo por causa da obra. Há muito barulho, gente. Aqui é a Avenida Angélica, aqui na... Eu não moro na avenida, mas a avenida é perto. Olha, muito barulho, muito barulho. Vamos lá. Com esses elementos... Meu Deus, caiu tudo aqui, caiu... Ah, não. Fui só o caderno, achei que tivesse caído... Odete até levantou, né, Fih? Bonitinho, Pode ser que quando você estiver vendo isso daqui em 2087, o Jorge Vanda nem tenha sido jogado. Jogado? Bom, não. Pode... Jogado, foi jogado, foi jogado do ano, foi jogado, foi jogado... Agora é ambulância. Vai passar a ambulância? Odete, venha dar um oi para as pessoas, eu sei que você tá... meio... Nossa, ela ficou brava porque eu tive que deixá-la na clínica, né? E ela não gosta de sair de casa, Odete Reitman. Menina, quando eu fui buscar, nem me olhava na cara. O Aru olha, né? Porque ela acha que sou eu a pessoa que deixou ela lá na clínica, porque eu que fico carregando caixinha, põe e tal. E o Aru tá sempre... O Aru pega muito... E eu tenho que dar a caixinha, daí ela me vê dando a caixinha e fala, ah, você que tá me largando, né? E aí ela ficou com raiva de mim, mas já passou. Ontem só dormiu com a Aru, nem encostou em mim. O problema é dela, consegui dormir até melhor. Mentira. Eu puxei ela um pouquinho pra dormir. Bom, vamos voltar aqui. Então pode ser que você aí, que está assistindo em 2087, o Jorge Evaldo ainda nem tinha sido... Nada difícil, e essa piada é boa, eu vou fazer. Eu acho importante, eu só acho péssimo quando você tem... Eu tô falando com vocês aqui um pouco, enquanto eu tô lendo aqui, pra ver se tem mais coisa. O Jorge Evaldo fez DNA, já falei, foram encontradas marchas de sangue, já falei, motivação... Tá. Estou falando. Como que é o nome, herói, quando você tem aquela coisa que é de um advogado de graça do Estado te pago, é pago pra te defender? Não, isso aí tá gratuito. Não, não isso aí tá gratuito, é o nome defensor público.